Salve, salve, galera. Beleza, sou aqui, já tô aqui dentro. Tô começando mais um vídeo de EA Sports FC. No bairro, né? E hoje, né? Vamos dar... Essas partidas, né? E hoje, vamos dar essas partidas, né? Sim, vou... Vamos dar as outras coisas para vocês, né? E hoje, vamos dar as outras coisas para vocês. E hoje, vamos dar as outras coisas para vocês. E hoje, vamos dar as outras coisas para vocês. Vamos dar as outras coisas para vocês. Vamos dar as outras coisas para vocês. Vamos lá. Para o que você achou? Obrigado, Ricardo! Eu não consegui ver você quando estou dirigindo. Eu não consigo ver quando alguém está dirigindo. Eu só consigo ver quando estou terminando. Então, deixe-me ver o que você fez. Você conseguiu ver o que você fez. Muito bom. 5,500 P.R. Mas você tem um problema. Não, você não pode ver. Mas você pode descer. Se você não joga depois do reset, você não vai descer. Mas você não quer descer. Você quer descer. Você quer descer. Você vai descer mais do que você ganha. Mas é ok. Você ainda está ganhando. Se você ganha, você ganha 85 tokens e 200 XP. Não existe. Ele está ganhando. Ele está ganhando e de boa. Você quer descartar, seu carro. Você ganha mais do que você ganha. Você quer descer. Você quer descer. Você faz os carros de carros de carros. Excer. Você conseguiu a mais do que você ganha. O que você ganha? Eu ganha. Você vai promover o acelo. 10 TR car, é bom. Sim, é decente. Até que você aumenta o seu bilhão. Sim, eu continuo com o chassi. Qual é o seu nível de chassi? Qual é o seu nível de chassi? Qual é o seu nível de chassi? E diga-me, quais assistências você está usando? E diga-me também... Os números do seu T.R. card... Como o seu PI tem 500, mas... Dumbi, power, números... I.R. numbers... Lightweight numbers, grid numbers... Sim, você tem que ir para o Williãs. O Williãs é muito melhor do que o T.R. card. E também o Williãs... Em geral... É melhor do que o Alfa Tauri... O Alfa Romeo... 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 Eu queria que você vire depois de um jogo e eu vejo que o seu primeiro jogo. Eu saí, mas eu comecei a sair de jogar. Eu saí de jogar desde o final. Não, você não quer jogar em jogar porque você quer as boxes, você quer pesquisar as boxes, especialmente durante as 9, as grandes boxes. Porque esse é o seu principal rendimento de partes e recursos. Os boxes que você recebe. E, por termos elevado, você também recebe as boxes. Então, você não tem que parar de jogar em jogos. Você pode apenas jogar mais um jogo. Mas, eles também podem jogar em jogos. Se você quiser progressar rápido. Sim... Sim, eu sei. Eu sei o que eu falo. Não, eu sei. Não, eu sei. Não, eu sei. Mas, ainda, é uma boa coisa que você foi para a Pro League. Porque agora você tem todas as partes. E o conteúdo da sua bolsa é o melhor que você pode ser. Eu sei que você sente ruim porque você está perdendo muitos jogos. Mas, sim... Não, não olhe para isso como negativo. Como você está... Como eu já disse. Como eu já disse. Mesmo se você perder a jogo, você ainda ganha tokens e XP, você vai ter um nível de XP. E, por isso, você também tem algumas bocas, algumas bocas, algumas bocas, algumas bocas. Então, se você parar de jogar duos, você não vai ter bocas para pesquisar. E essas bocas trouxeram você muitos recursos, basicamente. Você tem o seu rendimento de pesquisadores. Você também tem o seu rendimento de pesquisadores. E, listen, Ricardo, preferir a power and light weight. E, você está no meu caminho. Bom dia, bom dia, bom dia. Se você tiver um rendimento de pesquisadores. Então, ele tem o seu rendimento de pesquisadores. Ele está perdendo o rendimento de pesquisadores. Estou em seguida. Estou perdendo. Estou perdendo. Estou perdendo. Estou perdendo. Vamos lá! 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 O que é isso? A primeira dessa galera do grupo, né? A primeira dessa galera do grupo, né? A primeira 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 galera do grupo, né? A segunda, né? A primeira galera do grupo, 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 né? Mas ele depende de a história Mas ele depende de a história Mas ele depende de a história A generalidade Ele preferia a palavra Mas ele é um pouco mais Mas ele é um pouco mais A gente tem um pouco mais E a melhor opção Ele é o melhor opção Ele está lá atrás! O homem! Vai ser difícil no começo. Você vai ter um carro, você vai ter um carro, você não vai ter desenvolvido. E você precisa ir todo o caminho e não ir para o outro lado. O que é o que é? Sim, a Sainz é muito difícil. Eu não diria muito nessa corrida. Ele não vai ter muito. Isso é um desculpe. Não é muito ruim. Mas não é um desculpe. Mas não é um desculpe. Não é um desculpe. 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 O que é isso? O que é isso, mano? Vamos ver, cara. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? é o que é o maior problema e ele tem um direito entre eles esse é o melhor vamos ver, vamos ver, vamos ver 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 é isso vou encerrar o vídeo espero que vocês realmente tenham gostado muito obrigado por ter assistido quem está assistindo esse vídeo deixe seu like se inscreva no canal ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo então sempre estou tendo uma cura para vocês nesse final de ano tá hoje é hoje que eu estou gravando esse vídeo hoje é dia domingo dia 26 de novembro tá dia domingo dia 26 de novembro dia domingo dia 26 de novembro tá vamos iniciar o vídeo tá bom espero que vocês tenham gostado do vídeo muito obrigado por vocês assistindo aqui no canal tá é isso vamos juntos aquele abraço e fui galera tchau tchau tchau